Veja no Nordeste Rural, a poesia popular do cego Aderaldo. Veja ainda a distribuição de um milhão de alevinos do Caliri. Nordeste Rural, domingo às 10 horas da manhã. Oferecimento, irrigação e companhia. Água pra toda vida. Pediu, tocou. Na FM 93, agora é assim. A música que você pede, é a música que você vai ouvir. Receba as nossas pesquisadoras, peça sua música favorita e ganhe o kit da 93 contendo boné, camisa e adesivo da 93. Para ganhar é só participar. FM 93, a FM que toca você, tocando o que você gosta. Este garrafão é exclusivo da Indaiá. Sua tampa de segurança com lacre inviolável e seu rótulo são detalhes que garantem a qualidade. Ao comprar, cuidado com falsificações. Indaiá, uma fonte de saúde que você reconhece na hora. Domingão do Faustão. Vídeo cacetada. Pedido de fã com Elimar Santos. Sexolândia. Tirateima com Dersi Gonçalves. As Olimpíadas do Faustão. Encontro de gerações com Fernanda Rodrigues e John Herbert. Ídolos do ídolo com Zezé de Camargo e Luciano. E ainda, a atração internacional Richard Marx. Domingão do Faustão. Neste domingo, 15 para as 4 da tarde. Oferecimento Oliflor Pratic. A cera especial que não rouba o seu tempo. No Fantástico, você vai conhecer o maior tesouro pré-histórico do planeta. O Vale da Lua, na Argentina. Os pesquisadores acreditam que aqui estão informações preciosas que podem explicar como os dinossauros apareceram na Terra. E desvendar até uma história de 220 bilhões de anos. Um alerta. Cada vez mais, o brasileiro se arma contra a violência. Uma câmera escondida mostra como é fácil comprar até mesmo uma escopeta calibre 12 com enorme poder de destruição. As lojas facilitam a compra. E não exigem nem mesmo que o cliente saiba atirar. Domingo, no Fantástico. Oferecimento Antártica. Mais que uma cerveja, uma paixão nacional.